O médico neufrologista João Alberto Góes Brandão foi preso hoje à tarde em Poços de Caldas. De acordo com a primeira vara criminal de Poços de Caldas, o médico deixou de assinar o livro de presença no Fórum da Cidade, uma das medidas cautelares impostas para que ele pudesse cumprir a pena em liberdade. João Alberto Góes Brandão foi condenado em primeira instância a 19 anos de prisão por retirar ilegalmente os órgãos do paciente Paulo Lourenço Alves, enquanto ele ainda estava vivo. O médico, que chegou a ficar preso por 102 dias, conseguiu no início de julho o direito de aguardar o julgamento de um pedido de habeas corpus em liberdade. Por determinação da justiça, João Alberto deveria cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras e comparecer ao Fórum todo mês. O advogado de João Alberto Góes disse que ainda não teve acesso à decisão e que desconhece a informação de que o médico tenha descumprido alguma medida cautelar. Segundo a justiça, os outros dois médicos condenados neste caso, que também cumprem prisão domiciliar, continuam respeitando o acordo.